E fala galera do Brasil, para mais um vídeo de God Simulator Faz tempo que eu não trago essa série, hein? Faz um tempão, mas é isso Vamos lá, começar O nosso mundo das cabras Ai gente, e também um aviso Uma nova série do canal está chegando Mas vai ser muito legal É em videogame What the fuck What the fuck Aqui 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 Aqui, não Por enquanto que dá isso, eu vou pra hoje, tá? Pronto, voltei gente, o vídeo foi bem rapidinho Pra rapidinho, pra Guaraná Watch me later Mano, isso aqui é muito esquisito Eita Assustador Eita Estamos em Marte, Playboy Meu Deus Aqui só tem ET Morra ET O que é isso? Eita Meu Deus! Eita Jorz! Esse mundo aqui é muito estranho, só tem E.T aqui! Vai! Morra E.T! Morra seu E.T Black Power! E.T Black Power! E.T Black Power! E.T Black Power! Meu Deus! Vamos voltar! Ah não! Isso aqui faz a gente voltar! Isso aqui faz a gente voltar! É isso mesmo! Eita Jorz! Morra! Tecnológico hein! Sai Playboy! E.T Black Power! Meu Deus! Sua cabra estando na alta! E.T Black Power! Morra! E.T Black Power! E.T Black Power! Meu Deus! Isso é doido! Ele tá Jorz! Meu Deus! Só um bichão doido mesmo hein! A vida! Ela caiu bem aqui daí! Aqui tem um E.T Olha! Tem menos aquele aí! É o meu amigo! É o meu pai! Vou matar ele! É o meu pai! Olha só o bicho de estimação dele! É o meu pai! Eita Jorz! É! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. velho, eu nunca vi um vídeo tão rápido assim Voltei gente, olha isso aqui que legal, não posso voar com isso aqui Olha isso aqui gente, posso voar Legal Abra, mas tudo bem Meu Deus Meu Deus Agora eu vou andar, vou voar aqui Desculpa Olá Playboy, olá meu Meu Deus Meu Deus Eita Jorge Até a próxima e fui! Tchau